Vamos falar com Asni Abidi, diretor do Centro de Estudos e de Pesquisa sobre o Mundo Árabe e o Mediterrâneo em Genebra. O que é que esta vaga de ataques em França e em outros países revela da estratégia do Grupo Estado Islâmico? Estas ações mostram que há uma mudança de paradigma e de doutrina depois do Estado Islâmico ter passado a uma etapa mais importante e mais perigosa. que constitui uma viragem. Hoje assistimos a elementos que chamamos de lobos solitários, mas não são assim tão solitários para cometerem os atentados onde se encontram e quando têm oportunidade. Trata-se de uma estratégia de oportunismo político e de segurança que se aproveita das falhas de segurança para levar a cabo atentados e ao mesmo tempo esta estratégia revela que o Grupo Estado Islâmico está enfraquecido pelos ataques da coligação e esta perda de território e de influência na Síria e no Iraque, claro que se traduz por uma vontade de semear o caos, a desordem e o choque nos territórios e estados onde podem levar a cabo estes ataques. O impacto criado por estas ações pode verdadeiramente modificar as nossas sociedades europeias. Eu espero que não, pois o objetivo da organização é de provocar o medo e o choque para lá do impacto direto dos atentados. O objetivo é o de abalar a opinião pública. O Grupo Estado Islâmico quer que os estados que participam na coligação militar renunciem à participação nesta coligação. O Grupo quer também virar uma parte da população contra a outra e sabe que as nossas sociedades europeias estão ao mesmo tempo democráticas, vulneráveis e plurais. Como evitar que esta situação termine numa guerra civil, como pretende o Grupo Estado Islâmico? É verdade que aqueles que cometeram estes atentados, estes terroristas, não representam a comunidade muçulmana, não representam o Islão, mas é importante reconhecer que há uma parte de responsabilidade. É importante que os muçulmanos saiam do silêncio e que digam que sim, que se tratam de membros desta comunidade muçulmana. O segundo elemento é que é verdade que há um problema com todos estes percursos pessoais caóticos, tanto ao nível familiar como escolar, e de integração. E essa é uma responsabilidade local. Este clima de tensão com a comunidade muçulmana ou de cólera contra a impotência dos estados faz também parte da estratégia dos jihadistas? Sim, é por isso que é importante não cair na armadilha da guerra entre religiões. O Grupo Estado Islâmico não representa a religião, o terrorismo não tem religião, mas existe um risco de criar uma tensão social, uma tensão civil no seio das populações, pois atacar-se a uma igreja, a um padre, é o mesmo que atacar um elemento fundamental de identidade e é preciso que a sociedade comece a refletir como apreender este terror, como encontrar uma boa estratégia para resistir ao pânico e ao caos que o Grupo Estado Islâmico quer implantar nas nossas sociedades. Como apreender esta terror, como também encontrar uma boa abordagem para resistir à esta panique e ao caos que o Estado Islâmico quer implantar nas nossas sociedades. Três bem, Asni Abidi, eu lembro que você é especialista do mundo arabe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.